We know, me know, we know, me know Eu vou te falar o que você não tá sabendo Eu vou te falar o que você não tá sabendo A rei do DJ Guga é a melhor que tá tendo A rei do DJ Guga é a melhor que tá tendo Vai, rei do DJ Guga, rei do DJ Guga Rei do DJ Guga é várias tchucas, 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 tchucas É várias tchucas, 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 tchucas Ai, 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 ai DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais Ai, 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 ai DJ Guga tá tocando e ela tá sentando demais E tá louca, e tá louca Ela tá loucona na rei do Guga E tá beijando as amigas na boca Tá beijando as amigas na boca E tá beijando as amigas na boca Eu vou te falar o que você não tá sabendo Eu vou te falar o que você não tá sabendo A rei do DJ Guga é a melhor que tá tendo A rei do DJ Guga é a melhor que tá tendo Vai, rei do DJ Guga, rei do DJ Guga Rei do DJ Guga é várias tchucas, 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 tchucas É várias tchucas, 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 tchucas Ai, 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 ai Tá beijando as amigas na boca